Fala aí pessoal, voltando então com a série do Arvest Moon Back to Aturi Amanhã teremos chuva, então teremos guardar nosso cavalo e nosso cachorro Vinda, vida, vinda, vida na fazenda, fazenda é Fran, sim Jimmy Você se lembra do que estávamos conversando ontem sobre o que você pode fazer com um cavalo crescido, certo? Bem, em primeiro lugar, se você tiver um cavalo adulto, você poderá usar o Alforge O que é isso? É uma bolsa presa no cavalo, que funciona como uma caixa Se você colocar produtos no Alforge, eles estarão prontos para venda Assim como quando você coloca produtos na caixa Isso significa que eu não preciso ficar enchendo a minha mochila e carregando as coisas até a caixa o tempo todo Isso mesmo Tá, eu quero saber a parte que vai treinar ele, a hora que falar que vai treinar o cavalo, que é interessante pra mim Eu quero ver, eu quero ganhar a corrida do... Do ano que vem, cara Então vamos lá, galera, fazendo o vídeo 15, o dia 15 e o dia 16 Essa série que eu considero pacas Ok Não chegou nada Vamos olhar aqui as coisas Ok, very nice Agora vamos entrar aqui E aí, vacosa E aí, vaquinha Ok E aí, ovelhinha Falta pouco pra nascer o outro também, né, velho Aí teremos mais uma vaquinha E depois do festival eu vou colocar a ovelha pra engravidar, velho Aí eu já coloco a maiada de novo Vou assar ali novamente, né Ok Ok Nice A gente tem mais um festival só esse ano Esse... Essa estação que é o festival da ovelha, né Depois só no inverno Então do cachorro é no inverno, cara Eu não sei qual que é o prêmio se eu ganhar o festival do cachorro, cara Deixa eu dar uma pesquisada Ou nasceu cenoura e nasceu batata doce Ok Galera, eu tô achando que eu vou pedir a mão da Púlpura em casamento Passei agora e não... Ó, acho que não dá nada não molhar a flor depois que tá grande, cara Não morreu, não Vai lá, peixinho Então eu tô achando que eu vou pedir agora a Púlpura em casamento, cara Que já dá pra casar com ela sem a estufa Não tem problema nenhum Já vai ser uma boa, cara E daí já vai ter o parto do filho e tal Ai, pô, não você parece feliz hoje Ok A bolinha joga pra lá Boa Vamos lá Alimentar as galinhas Oh Achei que já tava lotado Galinhas alimentadas Pegar os ovos agora Ok Beleza, garoto Ok O máximo que eu posso ter é 3 ovos dourados, né Se for pensar Dá 450 por dia Caramba, velho Ok Me dá essa... Não Fica aqui Aê, garoto Beleza Eu vou precisar agradar mais um duende, cara Pro... Pro casamento Cadê o cachorro? Aqui Pega a bolinha Valeu, cachorro Ah Ah Ah, hoje eu tenho que ir lá trabalhar no negócio, né Verdade Nossa, tinha quase esquecido disso, cara É daqui a pouco, né Necessito ir lá trabalhar O que é que eu vou levar aqui? Ah O... A bolinha Já vou aproveitar e pegar meu machado, cara Ok Eu preciso de dois espaços aqui Eu tenho os dois espaços Um pra você e um pro machado É nóis Em torno das 10 horas ele falou, né Tá suave no tempo ainda Ok Vamos indo, então Passar aqui primeiro Tá fechado Tá ok Depois eu posso Não dá nada, então 10 horas Seria ótimo se você pudesse nos ajudar até as 5 pós-almoço Puta que parola Sim, vamos lá Que bom, então eu vou pegar suas coisas Para guardar Faça o melhor que puder Caracos, mano Pra que tudo isso? Aí vocês me fodem, mano Hum O pagamento depende de quantas uvas você colher Faça o melhor que puder Vamos, uva Ok Ele tá fazendo sozinho, né Nossa, mano Demora Total é 9 Cadê as uvas, mano? Dá pra mim lá atrás, não? Sai, Cliff Isso é divertido Foda-se Mano, não dá pra colher mais nenhuma uva Opa, achei uma aqui Opa, achei outra aqui Vamos entregar esses aqui para o cara Acho que agora acabou, né, mano? Ai, que canseiro no pé Total é 5 Onde tem mais uva, velho? Fala pra mim Onde tem mais uva? Opa, achei uma aqui Opa, achei outra aqui E aí, agora já era? Agora já era Obrigado, a gente se vê amanhã Aqui estão seus pertences Thanks Nossa, 5 horas da tarde Ah, que merda Mas deu um dinheirinho da hora Essa é a parte importante Amanhã é a mesma coisa, né Puta, não vai dar pra não fazer nada Até o dia 20, cara É, os dias vai ser rápido, hein, galera E aí, Zeke Não tinha quase nada pra você pegar, né, miguel? Olha essas coisas aqui, né, mano? Olha Plantar as duas cenouras também Ok 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 Vem, cavalo Vem, amigão Amigona, né? Vamos Vamos Vamos, que eu tenho que guardar você Nossa, vai ser tão mais fácil quando ele crescer, mano Isso, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Vai, continua, continua Aê, garoto Bom, pelo menos amanhã não vai precisar molhar as coisas Então vai ser suave Cadê o cachorro? Tá aqui Vambora Amanhã vai ser mais suave Dá pra brincar com o cachorro dentro de casa Então não vai perder tanto tempo com essas coisas Dependendo da situação, cara Dá pra mim fazer uns três dias no... Nesse vídeo, hein Chovinha Amanhã estará sol Vida na fazenda Fazendeira Fran Sim, Jimmy Você se lembra do que estávamos conversando ontem? Sobre o cavalo adulto, certo? Quando ele crescer, você também poderá montar nele Isso é bom? Bem, você poderá participar da corrida local de cavalos Se quiser Uau Se eu achar que meu cavalo é rápido o bastante Eu posso participar da corrida E apostar em mim mesmo E talvez venha um monte de medalhas Isso mesmo Vamos ver o que ele vai falar amanhã, velho Amanhã Pode ser que ele me fale como é que treinar meu cavalo Queria muito saber como é que treina o cavalo, velho Chega aí, cachorro Vai lá pegar a boninha Cachorro burro Boa Boa Nice E aí Ok E aí Esse nasceu alguma coisa Nada aqui Nada aqui Putz, esqueceu um Matador doce aqui mano, que boas, alimentar os peixes, o duro que o malucão lá só abre as 10 né, ah mano, hoje eu vou o primeiro nele velho, eu quero pegar meu machado, ok, ok, eu não sei como é que eu estou errando a galera, acho que tudo bem, de boa né, ok, agora a gente vai lá cuidar do cavalo e da vata, estamos com 34 mil, muito bom, o leite já está dando dinheiro também né velho, nossa, olha que essas vacas que tu velho é grande já, dando leite velho, ok, a vaca vou ter que pensar ainda, qual que eu vou colocar para, para ter filhote né mano, mas eu acho que vai ser essa dali, eu já vou colocar outro em cima velho, aqui é o meu, aqui é o meu, que eu vou colocar aqui um bichinho no bichinho, é o bichinho no bichinho que tem que me apontar, Os bichos estão felizes Nenhum morreu ainda Ok, hoje eu estou com o tempo Terminei já de fazer as coisas Vou dar uma passada aqui embaixo As meninas não vão estar aqui hoje porque está chovendo Tem 14 coisas, não vai dar para me pegar tudo Mas não dá nada, eu vou pegar só esse aqui Se não for alguma coisa à noite eu vou lá e pego o resto Ok Esse daqui eu não vou vender, tá galera Vou passar em casa e deixar na geladeira Inclusive o venenoso, pode ser que dê para mim fazer alguma receita com ele Vai saber Caramba, estou atrasado o Pacas Nossa, estou muito atrasado Mas não dá nada Espero que dê tempo de eu chegar lá e ajudar eles Ah Ok Vou guardar aqui as coisas Ah, já guardei uma vez, né Boa Nem lembrava disso Nice Nice Garoto Bastante coisinha já na geladeira Preciso passar no mercado e comprar aqueles ingredientes Ingredientes também Ingredientes Ingredientes Não, ingredientes Não Ah Preciso entender Vou pegar meu machado Está difícil falar E aí, a ferramenta que você pediu está pronta Então, o que acha? Nice, garoto Droga, farei o que for preciso para a fazenda me dar valor Boa sorte, amigo Good luck Vamos lá Ó, cheguei 20 minutinhos atrasado Está de boa ainda, né Dá tempo Rola Seria ótimo se você pudesse nos ajudar até as 5 pós-amoço Você pode fazer isso? Sim, posso Que bom Eu vou pegar suas coisas então para guardar Faça o melhor que puder Mesma coisa sempre, né Eu estava com 34 mil Vamos ver quanto eu vou ficar agora O pagamento depende de quantas uvas você escolher Faça o melhor que puder 10 uvas, velho 10 uvas Mano as uvas 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 Opa, já foi as 9, amigão Agora é meia hora para ele dar as 9 uvas para o cara Ok Total é 9, beleza Tudo bom Vou pegar mais ainda Ok 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 Eu acho que já peguei tudo, né? Vamos lá O total é 6 Ih, tem mais, velho Aonde? Acho que faltou uma Em algum lugar Vai ser divertido Amigo Mano, não achei mais nenhuma Será? Não tem mais? Opa, achei aqui ela Valeu, falou Vamos dar uma machadada, galera? Acho que dá tempo, né? Acho que eu vou fazer 3 dias desse vídeo, hein, galera? Ok Vai uma pampa, hein, ó Tá vendo? Pum Pum Nem cansou ainda, mano Agora que eu sou bem burro também, hein, mano Ó Vixe, mano Aí sim, hein Dá tempo de cortar tudo ainda Oh, very nice Quantas madeiras a gente tá? 314 São 580 Puta, falta madeira pacas ainda, hein Ok Mais um dia concluído Bom que amanhã eu posso suprir Com a cachorra aqui dentro, já Vou agilizar a minha vida Dormir sem escrever no diário Acho que eu nunca salvei Até hoje no jogo Só no save do emulador O que poderia estar no armário? Valeu, dog, velho Dia 17 já, hein Amanhã teremos sol Vida na fazenda Fazendeira Fran Sim, Jimmy Tem mais alguma coisa que eu posso fazer depois que o cavalo cresce? Hum Não consigo pensar em nada Além de usar o alforje e montar nele Ah Mas deixe-me ensiná-lo como cuidar do cavalo Montar nele e o deixe feliz É uma boa ideia Escovar-lo todo dia Em dias de chuva você deve colocá-lo para dentro Como os outros animais Senão ele fica mal-humorado Ok, entendi Tá, então eu tenho que montar nele de vez em quando Nossa Hoje eu preciso vir aqui, né Ah, velho Eu vou lá primeiro, velho Lá abre mais cedo Acho que abre as nove Beleza Estamos com 38 mil Muito bom, malandro Tá mais perto hoje, hein Boa, cachorro Cachorro inteligente Eu preciso passar no... No restaurante hoje, velho Nossa, deu pimentão, velho Eu vou colher toda noite isso aqui, velho Não vai rolar colher agora, não Vai ficar para vender para amanhã Eu tive o cachorro de casa, velho Nem mesmo Mais um leitinho vendido O bom que a Joaquina, na hora que ela crescer Ela já vai estar dando leite quase médio, né, velho Aqui, ó Acho que ela já está com... Pelo menos um coração ela já tem, velho Olha lá Ok Ó, três dias só, hein Ok Eu vou cuidar do cavalo também, né, mano Ah, mano Se pular hoje lá o negócio de ajudar eles, cara Não dá nada Mas primeiro eu quero... Eu quero fazer essa ligação lá para o negócio, velho Quero comprar esse batedor Vai, 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 puna Ok Ok Cara, não fez diferença nenhuma molhar ou não Acho que eu vou parar de molhar as flores e depois cresce, velho Comida de peixe Comida de peixe também, né Tô com 19 ainda Alimentar essas galinhas Ok A fazenda está rendendo muito bem já, hein, cara Vai para lá, galinha Ok É nóis Estamos bem Comida de galinha De vaca também Beleza Como é que está o negócio aqui ainda? Estou pelejando ainda, velho Ainda estão pelejando Bom, tudo certo Eu tenho que guardar as maçãs, né Que eu não guardei ainda Mel também não tem na geladeira Os negócios não tem como Vou ter que pegar a noite mesmo Vai ser vendido para amanhã Mas colhendo hoje, tá bom Deixa eu tirar o cachorro Que eu não tinha tirado ele, velho Ok Já vou lá para o restaurante, velho Para a hospedaria, na verdade Na real Hulk Farm Se não me engano Eu vou ter que ajudar Lá no negócio de uva Até o dia 20, cara Então 18, 19, 20 Mais 3 dias Os próximos 3 vídeos 3 vídeos, não O próximo vídeo eu faço 3 dias Quer dizer Aqui eu abro Eu acho que abro as 9 aqui, não é? Seria tão maneiro Eu conseguir ler a placa Do bagulho Não consegui ler a placa, cara Chamadas de telefone são 10G Ok Obrigado Aqui é o TV Shopping Nosso próximo item é um batedor Por mil Você gostaria de comprá-lo? Sim Obrigado pelo seu pedido Você receberá sua compra em 3 dias Se eu não me engano O último É uma Powerberry Então O último será necessário Comprar Olha a Karen e o Rick Olha como você está Sempre que você estiver com problema Ou algo do tipo Venha conversar comigo Oi Gui Você está fazendo compras Para minha mãe? Estou fazendo compras Para minha mãe Até mesmo eu preciso Fazer uma pausa De vez em quando Afinal Ainda sou jovem Legal Nossa O mercado está aberto Nice Já vou passar Comprar algumas coisas Aqui, mano E aí, senhor? E aí, e aí? Como está fazendo? Trabalhando muito? Passarei por volta As 5 pós-almoço Então deixo tudo pronto Para a coleta Aqui, como está fazendo? Está se acostumando? Eu não posso dizer nada Sobre como cuidar De uma fazenda Mas farei o que puder Sobre outras coisas Mais E aí, senhor? Quer comprar algumas sementes? Cara, eu preciso de grama Acho que eu vou comprar Mais duas de grama Quero cenoura também Mais quatro Não sei se dá Mas tudo bem Eu plantei ontem Eu tenho que marcar O dia que vai nascer a cenoura Bem Nós sempre temos Semente à venda Ok Vamos gastar mais dinheiro aqui Não Ração de peixe eu não preciso Tem Valeu, amigão Vamos lá O pão pode ser usado para... Sim Eu quero um pão Dois bolinhos de arroz Vou levar um curry em pó Isso aqui é tempero, né? Ok Tem espaço para mais quatro Que vai ser duas farinhas Que eu vou comprar E os dois olhos Eu já vou deixar isso Na geladeira, hein, velho E começar já a fazer receitas, hein, pessoal Fazer receitas Aí, nice A gente tem bastante coisa Para a nossa casa Boa Comprou uma batedeira O que mais está faltando O pote eu não consegui comprar Que era a panela, né? Que porcaria, mano A panela dá para fazer Sopa Essas coisas Ó, já volto Eu vou guardar essas coisas aqui em casa Aqui, rapidão Como ontem eu cheguei Dez e meia mesmo Não deu nada Então aguenta isso Eu vou guardar as coisas aqui em casa E já vou Colher essas uvas Ok Esse aqui vai ficar no... No quatro No quatro vai ser os básicos Vamos lá trabalhar, então Se eu não me engano A Power Barrel é 10.000G, velho Então... Ó, eu preciso de 10.000G Para comprar a Power Barrel Eu preciso de 30.000G Para comprar a estufa São 40 Eu preciso de mais de 20 Para fazer a máquina de maionese 60 60.000G Fuck Vamos lá, senhora Sim É nóis Vamos lá O pagamento depende De quantos uvas você colher Faça o melhor que puder Aqui tem uma Não tem não? Não tem não Tá, aqui só faltou pegar um lado É isso? Isso Só faltou pegar aqui, ó É estranho não ter Beleza Aqui Eu peguei aqui Aqui Peguei todos os lados Boa Nice Total é 9 Não tem nada Tá, vamos nessa árvore aqui Agora Eu acho que já peguei Ok Nice 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 Amigão O único lugar que eu não consegui pegar foi aqui, ó Ok O total é 7 Ah, deu certo Boa Cara, como eu terminei rapidão Eles poderiam liberar, né, mano Mancada isso, né Mas voltamos pro 35, 860 e 70 Agora a gente vai pegar também o dinheiro daqui, né E aí E aí, Zeque Deu tempo de pá, mano? E aí 36, 700 e pouco Ok Ok O cavalo, será que eu posso tirar da fazenda, velho? Ou será que ele só fica aqui na fazenda? Se eu pudesse tirar ele da fazenda seria interessante Imagina levar ele pra montanha e pegar as coisas Seria bem mais fácil Bem mais rápido também chegar na montanha, né Ok Beleza Próximas coisas que der Eu vou guardar 5 de cada Que é o padrão que eu guardo Bom, por hoje é só Vamos dormir E o vídeo vai terminar por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí Se vocês adoraram, favorito o vídeo Se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele Bom, eu vou terminando por aqui Então, no próximo vídeo que a gente vai fazer Vamos fazer mais os 3 dias que faltam trabalhar lá E já era Já vamos estar no dia 20 de outono Puta, vai faltar bem pouco Pessoal, eu vou ficando por aqui Fica um grande abracinho Até mais Fui! Fui!